A cada dia que passa, a saudade aumenta. Você chega à tarde e você pode esperar por ele que ele não vai chegar. É esse dia que dói, é o domingo que dói. É o domingo que é cheio de... a casa às vezes é cheia de gente e cheia de saudade. A Michele é mãe de Emanuel Felipe Martins Pires, que estava com 15 anos quando aconteceu o crime de trânsito. Emanuel morreu no dia 3 de outubro de 2020, uma manhã de sábado. O adolescente estava nesse caminhãozinho carregado de tijolos, quando ao cruzar a Avenida Brasil em Anápolis, uma caminhonete em altíssima velocidade avança o sinal e atinge de cheio o caminhão. Emanuel morreu na hora. O condutor da caminhonete, o empresário Cristiano Mamédio da Silva, estava embriagado, segundo a polícia. A Delegacia de Trânsito de Anápolis investigou e indiciou Cristiano Mamédio por homicídio doloso. O Ministério Público ofereceu denúncia e a Justiça determinou que o caso fosse a júri popular. Esse caso, que é o primeiro aqui na comarca de Anápolis, em que a Justiça reconhece a presença de dólar eventual na conduta do acusado. E atualmente o processo está nas mãos do Tribunal de Justiça para apreciar um recurso da defesa. O julgamento estava marcado para o mês de maio, mas os advogados de defesa recorreram da decisão de júri popular no Tribunal de Justiça de Goiás. Agora o relator está analisando o pedido e os desembargadores devem decidir se mantém ou não o júri popular. Com base no parecer do colega do Procurador de Justiça que atua com os desembargadores, temos um parecer dele favorável à nossa tese também, dizendo que a defesa não tem razão. Então a gente espera que o Tribunal siga essa mesma posição e mantenha a decisão de pronúncia para ele ser julgado pelo Tribunal do Júri. A mãe de Emanuel só espera que a justiça seja feita. Nas datas emblemáticas e comemorativas, ele continua celebrando. Foi a minha que parou. É em março, quando o Emanuel completa o aniversário, que eu preciso dar flores para ele, eu não dou bolo. É em Páscoa que eu não dou chocolate, eu só dou lágrimas. Então foi a minha vida que parou.